LEGO Fortnite, o recente lançamento que está sendo muito comentado como o jogo que poderá desbancar o Minecraft. Bom, e é o seguinte, para quem não sabe, temos aí uma novidade no mundo dos games, que é um jogo bem interessante, o chamado LEGO Fortnite. Muitas pessoas pediam para eu falar sobre isso aqui no canal, e eu vi muitas pessoas falando na internet, tá legal, sobre esse novo jogo. Opa, já vem um aranha ali, olha só, deixa eu escapar um pouquinho. E bem, muitas pessoas estão falando sobre esse jogo, porque é como se fosse um game que pudesse ter um potencial para aí, digamos que, se destacar, assim como o Minecraft acabou se destacando no mundo dos jogos. Bem, então para esse vídeo, eu estou tendo aqui uma primeira experiência com vocês, tá legal. O que eu fiz aqui foi apenas entrar um pouquinho antes para conhecer alguns controles, mas foi basicamente isso. Eu sequer consegui aqui passar a noite, porque senti uma certa dificuldade, mas bem, vamos aqui testar, tá. E vou aqui compartilhando minhas primeiras impressões com vocês. Então, olha só, temos aqui um jogo que tem realmente uma questão de mundo aberto, inclusive, muito bonito. Diferente do Minecraft, as coisas aqui não são quadradas, mas claro, ainda assim é ótimo, cara, de explorar, digamos que é um jogo de mundo aberto, é bem interessante. Eu percebi que aqui, pelo menos por enquanto, eu não consigo interagir com o solo, mas temos vários elementos legais. Então, por exemplo, aqui eu posso coletar o granito, já aqui posso coletar, olha só, a madeira. Ou seja, eu tenho uma coleta de recursos e, pelo que eu tenho visto, aqui eu posso craftar, construir coisas. Opa, lá vem a aranha, cara. Essa aranha aí, na boa, ela dá um baita trabalho. Uma hora eu fui tentar batalhar com uma, ela deu cerca de dois hits e eu fui detonado. Inclusive, parece que já tá caindo à noite. Mas bem, vocês viram que ali tem algumas vaquinhas, tá? Eu fui me aproximar já já de algumas. Só que antes, deixa eu pegar aqui, olha só, um pouco de madeira. Deixa eu pegar agora granito. Vou pegar esses recursos aqui para ver, tá legal, o que dá para construir. Opa, o que é isso aqui? Vinhas? Legal. Eu acho que eu tô com uma boa quantidade de itens. Ah, deixa eu mostrar um pouquinho aqui dos controles. Aqui a gente consegue pular, um salto bem interessante, conseguimos correr, que é esse sprint aqui. Só que ele gasta muita energia, tá? Mas ainda assim, dá para fugir de algumas criaturas. Temos aqui, olha só, as árvores, também não são quadradas. Temos aqui uma sombra, o visual, o gráfico, no geral, é bem bonito. Eu não percebo que tá passando um briso, olha só, um vento que fica passando por aqui. O que acaba me agradando. E pelo que eu notei, aqui também temos biomas. Ali é como se fosse uma planície, já aqui parece ser um local um pouco mais diferente. Não sei especificamente que bioma é esse, mas é um regime diferente. Tem uma vaquinha, tem algumas, olha só, isso aqui é framboesa. Cara, eu vou coletar. Opa, opa, um lobo! Eu tenho visto que esse aqui é um dos mobs hostis, cara. Vou ter que escapar. Deixa eu fugir aqui. Corre, corre. Ih, acabou uma energia. Será que o lobo tá por aqui? Ficou para trás. Enquanto isso, deixa eu coletar abóbora. Agora deixa eu ver uma coisa. Vou clicar aqui, olha só, em inventário. Eu tenho uma pena. Tenho aqui a madeira. Tenho aqui alguns itens. Tenho aqui alguns acessórios, olha só. E tenho aqui, olha só, é carne. Tem outros itens. Tem o leite. Deixa eu ver se tem como a gente usar, tá? Olha só, tem ali a framboesa. Eu vou tentar comer a framboesa. Vou consumir. Legal, olha só. Peguei a framboesa. Tem um leite também. Vou consumir. Legal também. Lá em cima tem o que eu acredito ser a minha quantidade de vida. Deixa eu consumir isso aqui também. Deixa eu ver. Pronto, eu acho que agora eu já estou bem insatisfeito. Realmente agora a barrinha lá em cima ficou cheia. Deixa eu clicar em M. Temos aqui um mapa bem interessante. E deixa eu sair do mapa. Mas bem, explodindo um pouco mais, eu já vou mostrar um pouco no meio do jogo. Deixa eu ir em um local que acabou chamando a minha atenção ali. Parece ser algumas pedras. Ah, sim. Aqui tem algumas criaturas que a gente pode interagir. Por exemplo, olha só. Deixa eu me aproximar. Tem aqui a galinha. Eu posso fazer carinho. Será que ela vai deixar algo? Ih, olha só. O ovo. Deixa eu bater aqui de novo. Vamos lá. Ih, agora não deu mais. Tá bom, né? Também não é um farm. Eu consigo bater. Cara, que maldade. Ela me ajudou. Deixa eu me aproximar. É agora, hein. Ih. Cara, a hitbox. Eu acho que eu tenho que me aproximar muito da galinha. Bora, 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 bora. Agora, cara, eu não acredito. Vou dar um cascudo nela aqui. Peraí. Agora vai. Ih, não foi, cara. Mas bem. Ih, não vai. Quando ela parar, eu vou acertar. Eu vi que aqui tem ovelhas. Deixa eu tentar interagir. Bora. Fazer carinho. Deixa eu ver se ela vai me dar algo. Dei aqui, olha só. Um pouco de lã. Bem interessante. Mas agora, tá na hora aqui. Olha só, de ver a resistência dessa ovelha. Vou continuar acertar. Acertar a ovelha é bem mais fácil do que a galinha, cara. Se tem uma dificuldade ali, deixa eu tentar novamente. Agora foi. É, realmente, a hitbox da questão da galinha é bem menor. Bora, bora. Quero só alcançar aqui mais um pouco. Consegui. Agora sim. Vou pegar aqui a carne. Tô pegando uma certa quantidade de proteína, porque eu acho que já já vai acabar aqui, tá legal, o período do dia. Deixa eu pegar aqui. Rocha é essa? Será que é granito? Cara, tô cheio de granito. Não sei onde é que tá ficando todo esse quantidade de itens, mas vamos aqui pegando. Olha, o que é isso aqui? Não tem bicho ainda. Cara, olha só. Eu pensei que não tinha bloco pra pegar. Olha as costas do personagem. Deixa eu jogar logo aqui. Como é que eu jogo isso? Será que tem como quebrar? Destruir. O que será que tem aqui? E eu acho que isso aí era pra eu subir em algum local, mas tudo bem. Vamos aqui, olha só, vasculhar. Temos um baú, vou pegar um milho e olha só, temos aqui as quantidades. Legal, cara. É um jogo bem fácil, tá? Da gente aqui realmente adquirir recursos, pelo menos esses recursos iniciais. Será que é como quebrar isso aqui? Tô destruindo aqui. Já é uma ruína, então vamos aqui ver o que a gente consegue aproveitar desse lugar. Mas bem, deixa eu agora apertar em I para ver o inventário. Deixa eu sair. Deixa eu apertar aqui em Q para construir. Olha só, eu consigo fazer uma fogueira. Bem interessante, consigo rotacionar. Eu acho que eu vou ter que escolher um local aqui um pouco seguro. Não sei se aqui perto dessas árvores é legal. Cara, olha só, tem aquela ruína da casa. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Cara, olha que sol é esse. Olha esse visual. Nossa, muito bonito. Ah, e um detalhe, esse jogo é pesado, tá legal? Eu devia que reduzir um pouquinho do alcance aqui. Mas cara, tem toda a explicação, tá? O jogo, lembrando que o Fortnite é um jogo, digamos que, mais novo aí nesse sentido da geração dos games. Portanto, já era imaginado que esse daqui também fosse um game pesado. Bom, tá caindo a chuvinha. Por sorte, achei uma cobertura aqui. Vou tentar construir. Será que dá pra ficar aqui? Vou colocar aqui. Coloquei. Prontinho, olha só. Será que tem como interagir? Eu tô com alguns alimentos. Olha só, tô com a carne. Não, não, com a minha carne crua não, cara. Deixa eu ver se tem como interagir aqui. Não, por enquanto não. Pelo menos... Deixa eu ver se será que eu me queimo? Tô imune aqui ao fogo, hein? Galera, tá chovendo aqui. Chuva bonita e tudo mais. Cara, o jogo é interessante. Deu vontade de ficar explorando aqui por um bom tempo. Mas bem, olha só. Não sei se dá pra ser considerado um rival no Minecraft. Mas é um jogo que é muito potencial, galera. Eu acho que o pessoal tem que parar de tentar criar, digamos que, essa questão de rivalidade entre os jogos. De um querer superar o outro. Eu acho que não é assim. Acho que cada jogo tem as suas, digamos que, particularidades. Mas esse é um jogo que tá me agradando muito. Eu tô ouvindo barulhinho. Aquela aranha tava passando ali, hein? Deixa eu ver. Tem uma aranha ali. Deixa eu subir aqui nessa parte. Olha só um item. Eu tô precisando fazer, eu acho, algumas ferramentas. Depois eu vou ver, vou procurar como é que eu consigo fazer uma bancada aqui no jogo. Uma possível bancada de trabalho para construir alguns itens. Eu vou me afastar um pouquinho, hein? Tem algo aqui que é isso. É ovelha, cara. Deixa eu pegar aqui a lã que ela vai dropar. Eu vou me afastar um pouquinho. Deixa eu ver o que é que tem além desse monte, além desse vale. Eu tô percebendo que tem, olha só, alguns cactos. Será que é como se fosse o bioma Badlands, aquele bioma mesa? Bom, deixa eu pegar aqui mais alguns itens. Vou pegar o meu do caminho, porque qualquer coisa eu faço uma outra fogueira. Ali já é a casa que eu tava, né? Vamos vir por aqui. Realmente é um bioma mais, digamos que, árido. É como se fosse a Badlands. É, olha só. Apareceu ali, vale árido. Se aparecer em outros momentos os negros nos biomas, eu não tinha reparado. Aqui não chove. E aqui chove. Ah, não. O clima realmente mudou aqui geral. Pensei que era igual Minecraft, que no deserto não chove. E algumas coisas funcionam bem assim. Mas bem, vamos aqui. Olha só. Tem uma fonte. Parece uma fonte termal. Eu acho que eu vou me queimar. Cara, que é isso? Caramba, vocês viram o bump ali, o impulso que eu tive? Galera, caiu a noite, hein? Olha só, você está com frio. Será que eu tenho que voltar para fazer uma fogueira? Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma fogueira só por efeito de conhecimento. Vou colocar uma fogueira aqui. Realmente não estou mais com frio, galera. Olha aquela lua. Muito legal. Muito bonito. Isso aqui, será que tem como pegar esse cactus? Não. Não consegui pegar. Isso aqui, olha só. Que é a fomenta picante. Dá para fazer um burgui, cara? Não acredito. Olha só. Legal, legal. Eu acho que na medida. Ih, olha só no frio. Eu acho que eu tenho certa dificuldade para correr, galera. O que é isso aqui? Mais madeira. Eu vou ver se consigo retornar para a minha casa. Mas só lembrando, pessoal, que esse primeiro mundo aqui é um mundo teste. É apenas uma questão de conhecimento, tá? Eu já estou voltando. Olha só, está parecendo que eu estou com frio. Ou seja, é um game que realmente oferece essa imersão. Onde a gente parece sentir alguns efeitos. Provavelmente temos frio. Talvez em algum local muito quente eu possa sentir calor. Vou me aproximar daqui para a nossa casinha. Cadê a fogueira? E agora sim, está tudo tranquilo. E bem, pessoal, essa aqui foi a minha primeira experiência. Está legal? Mas lembrando, esse jogo aqui certamente tem bem mais possibilidades de craft, de exploração e tudo mais. Cara, a noite é sinistro. Depois eu vou ver se consigo fazer uma tocha e quero ver se aqui tem iluminação dinâmica. Mas provavelmente sim. Pelo menos aqui a iluminação está se espalhando de uma forma bem bonita. Mas bem, agora vamos conferir um pouco do menu do jogo. Que teve algo que me agradou e que realmente teve algumas semelhanças com Minecraft. Deixa eu mostrar. Bom, estou saindo. Inclusive, aqui tem essa tela de mundo bem legal. Que mostra algumas regiões diferentes. Olha, como se fosse a Planície, a Badlands e os Biomas Frios. Isso aqui é de animador. Mostra aqui alguns inimigos, está legal? Algumas ferramentas como, olha só, o machado e tudo mais. Enfim, bem legal. Mas vamos conhecer o menu. Vamos aguardar aqui o carregamento. Bom, e olha só. Agora estou aqui nessa tela, está legal? É como se fosse a tela inicial do jogo. Inclusive, o jogo mudou uma skin. Eu acho que é a terceira vez que o jogo mudou uma skin. E essa aqui também é bem interessante. Então, olha só. Eu quero mostrar o que eu queria mostrar. Que foi algo que chamou a minha atenção e parece ser semelhante ao Minecraft. É isso aqui. Podemos clicar na par de mundos. Aí aqui tem, digamos, os mundos que eu já criei. No caso, foi apenas esse aqui. Mas eu posso criar um novo mundo. Aí olha só que top. Ao clicar em criar a semelhante. Inclusive, tem os espaços disponíveis. Está legal? Tem uma limitação, talvez, aqui. Pelo menos aqui parece. Eu posso clicar aqui em espaço para um novo mundo. Selecionar. Aí aqui tem como se fossem os biomas. Mas olha só. Tem aqui as imagens. Já essa outra. Essa outra. Parece o Bion Badlands. E realmente, parece que o jogo já oferece uma boa quantidade de biomas. E locais para a gente começar. Ou seja, se você procura um local um pouco mais sinistro. Um local frio. Como pode ser esse aqui o caso. Você tem essa, digamos que, possibilidade. Inclusive, deixa eu deixar com vocês. Temos aqui, olha só. Substituir a city do mundo. Ou seja, semelhante ao Minecraft. Temos até uma informação aqui. Aqui, talvez, ele tenha aquelas cities. Que a gente realmente consiga usar. E tem uma city para compartilhar. Se ela for muito interessante. Isso aqui é ótimo. Aí temos aqui inimigos. Fome e temperatura. Se você não quer jogar com a temperatura ligada. Ou você quer jogar semelhante ao Minecraft. Você desabilita. Já se você aqui quer ter, digamos que, alguma coisa diferente. Você pode habilitar ou desabilitar. Vou clicar. Prontinho. Aqui fala que depois que o mundo é iniciado. A gente não pode mudar as configurações. Tudo bem. E agora vamos aguardar. Bom, já criei. Outro mundo está aqui. Vou clicar nele. E vou clicar em jogar. E agora vamos aqui aguardar o carregamento. Bom, já entrei aqui em outro mundo. Está legal. Inclusive, aquele bioma frio. Eu acho que está bem ali. Só que tem um detalhe. Eu acabei não mostrando antes. Mas geralmente, pelo menos aconteceu comigo. E nas vezes que eu criei o mundo. Aparece um NPC para a gente interagir. Podemos interagir. Aí temos aqui uma conversa. Está legal? E é como se fosse um NPC. Aí temos aqui, olha só, algumas informações. Enfim, preparar. Aí temos aqui realmente interações. É como se fosse um tutorial da gente para aprender a jogar. Está legal? Mas olha só. Eu quero dar uma adiantada. E quero ver se consigo chegar naquela região fria. Deixa eu correr. Cada vez que a gente corre, tem um gasto de energia que acaba sendo bem grande. Ou seja, a corrida não pode ser contínua. A gente tem que ter um tempo de carregamento. E agora eu consigo desse sprint. E quero ser acelerado novamente. Vamos lá? Aí outro ponto, que é apenas um dos pontos que a gente consegue analisar. E são vários, galera. O jogo é realmente bem interessante. São as árvores. Temos uma árvore diferente aqui. Outra ali. Outra ali. Ouviu o barulho? Ih, caramba. É o lobo. Olha só. Deixa eu correr. Pior que agora eu estou com pouca energia, galera. Corre, corre. Não acredito. Deve fugir. Estou aqui atrás de uma bucha. Cara, o lobo não para. E agora, galera? Eu tenho que dar outro sprint. Eu vou tentar desprestar ele aqui, passando pelos obstáculos. Pronto. Agora tem a aranha ali, olha. Eu acho que ele ficou para trás, hein? Ainda bem. Deixa eu olhar aqui rápido. Agora é a aranha, mas a aranha é mais de boa, galera. E olha só. Acho que é outro lobo. Estou ouvindo um barulho novamente, galera. Outra aranha. Essa região aqui tem muitos perigos. A região fria está ali. Aqui é estilo de ovelhas, cara. Eu vou criar um dela agora, por causa do frio. Vamos lá? Vou dar um corte aqui no vídeo, tá legal? Porque a corrida eu acho que vai ser um pouco longa. E pronto, pessoal. Estou finalmente chegando aqui na região fria. Olha só que interessante. Show de bola. Chegamos aqui. Galera, é muito bonito. Na boa, o visual do game é sensacional. Só que aqui é uma região fria. Eu pensei que eu tinha desabilitado essa opção. Eu acho que eu não cheguei a salvar. Uma aranha ali. Fiquei que ela estava congelada. Estava paradinha. E um detalhe. Quando a aranha está fria, da mesma forma que acontece no Nair Fofa no Minecraft, a gente se treme. Olha só o personagem tremendo. Vamos subir um pouquinho. Aqui é a neve. Já aqui acima é o gelo. O que foi isso que apareceu? Olha, está granito. Nem sabia que tem granito aqui debaixo. Ele estava coberto pela neve. Olha só o gelo. Parece aquele gelo azul do Minecraft. E olha só que top. Vamos aqui sentir a resistência. Mas bem pessoal, essa aqui foi a minha primeira experiência. Está legal? Se vocês ficaram animados ou têm alguma dúvida, pode escrever aí nos passos comentários. Assim que é possível, eu vou tentar responder, beleza? Inclusive, se vocês quiserem ver mais vídeos de eu jogando aqui no Fortnite e Lego, escreve aqui nos passos comentários. Particularmente, vou ficar jogando um pouco mais. Agora eu estou sentindo muito efeito de congelamento. E eu vou tentar dar o fora daqui. Então bem pessoal, esse que foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!